Oi, galerinha! Oi, galerinha! Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Aqui estamos todos muito bem. Hoje eu vim aqui fazer um vídeo e mostrar um pouco da nossa fazendinha pra vocês, tá bom? Aqui, vocês aí que nos acompanham já sabem que a gente tem bastante coisa na nossa fazendinha, né? E a gente começou, a gente não tinha nada, praticamente nada. Então, aqui, ó, é o nosso chiqueiro, onde a gente tem quatro porcos, né? Tem a mamãe ali que tá amamentando os filhotes, né? Esse aqui é o nosso chiqueiro. Aqui a gente tem dois reboques, né? Que a gente confeccionou. Aqui a gente tem o nosso galinheiro. Também tem vídeo como a gente confeccionou o nosso galinheiro. Por enquanto, a gente tem um galo, uma galinha e três pintinhos. Aqui a gente tem o nosso celeiro. Também temos vídeo como a gente confeccionou o nosso celeiro. Aqui tem muito vento, então às vezes levanta um pouquinho o nosso telhado. Aqui a gente tem o nosso cão de guarda. A gente tem alguns animais soltos, né? Alguns animais soltos aqui na nossa fazendinha. Outros animais... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui a gente tem alguns animais soltos, né? Aqui a gente tem um pedaço que a gente fez o nosso cercado. Aqui a gente ainda tá arrumando, gente, tá bom? Porque como tem muita chuva aqui, a terra... O cercado ainda não tá muito firme, tá? Mas isso aqui a gente tá arrumando. A gente tem outros animais do outro lado da fazenda. Tem vídeo também, a gente levando os animais pro outro lado da fazenda. Mas eles ainda estão lá, porque a gente ainda tá arrumando esse pedaço aqui. Que a gente vai aumentar, né? Até pra ficar todos os nossos animais aqui desse lado. Porque o outro lado é bem longe. A gente tem que passar por vários... Tem mato, tem buraco, tem um monte de coisa. Então, por enquanto, os outros animais estão lá, perto da casa do caseiro, onde fica cuidando, né? Os animais. Mas não tem problema deles ficarem lá não, tá? Mas nós vamos trazer todos pra cá. Aqui, como eu mostrei, a gente tem alguns animais soltos, né? Vaca, touro... Aqui a gente tem o nosso pão de guarda. Aqui a gente tem algumas ovelhas, né? Ovelha, bode, cabra. Aqui tem duas. A outra deve estar no meio... A outra deve estar no meio do pasto. Então, galerinha, esse aqui é um pedaço da nossa fazendinha. Como eu disse pra vocês, a gente ainda tá arrumando, a gente ainda tá construindo, né? A gente ainda tá construindo, a gente ainda tá arrumando. Você que gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho das notificações pra tá recebendo todas as novidades. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Diga o que você tá achando. A gente aceita sugestões, a gente aceita dicas. Venha fazer parte dessa família aqui. A gente tem bastante vídeos legais no nosso canal. Inclusive, vídeos de brinquedos. Então, galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Eu quis mesmo mostrar pra vocês como tá ficando. A gente tem mais... A gente tem mais alguns... Alguns... Alguns cavalos. E alguns... A gente tem mais alguns cavalos. E alguns gados. Mas eles estão do outro lado da fazenda. A gente tem um vídeo mostrando quando a gente levou eles pra lá. Pra vocês terem uma noção. De como é bem. É muito bom. Tchau. Awww... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.